Fala canal, mais um vídeo do Babababababobo Então Galera, é o seguinte, mano Tá vetando muito, tá vetando muito Tem muito galo que precisa de hoje Pra gente cortar de peitoque, galera, pra gente vetar muito, mano Mano, hoje é aquele vlogzinho, mano Que eu sei que você gosta desse tipo de vlog, tá entendendo? Eu vou responder as perguntas hoje Que a galera do Facebook Ah Ah Foi? A galera, mano, a galera participou, tio, foi pouca pergunta, mano, três perguntas, foi em cima da hora, mano, não tá nem com meia hora que eu comecei, que eu, 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 que eu comecei a postar o vídeo, mano, aí eu postei o vídeo, quando foi dentro de meia horazinha, eu comecei a tocar, mano, vamos mandar um salvo aqui pro cara aqui, mano, que, ó, comentou aqui, uma pergunta daquela, tio, um salvo aí pro Francisco Joab do Nascimento, é, Francisco Joab, mano, é nóis, tio, o Neste também, né, a gente também tá ligado aqui, aqui no canal, mano, ele, mano, a primeira pergunta é o seguinte, o, 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 o Netinho perguntou, o que me incentivou a fazer o canal? Netinho, mano, é o seguinte, tá ventando, né, Netinho? Cara, o canal que eu comecei a fazer foi na putaria, mano, sabe o que é putaria? Eu fiz um, eu fiz um, eu fiz um, eu vi o canal, falei putaria, só chamei, eu nem pensei que ia sair nada, nada, mas como a galera gostou das putaria, eu comecei a botar o canal pra frente, mano, o que me motivou, Pô, foi assim, eu comprei uma moto que eu não se lembro da minha chinerai, mano. Minha chinerai, aí é o seguinte, beleza? A minha chinerai tá no prédio. E essa moto, quando eu comprei ela, eu digo assim, eu abri o canal pra eu fazer muitos vídeos com essa moto. Então foi isso, mano, que me motivou a fazer o canal. Então, aí, aquela velha história. Vai pra frente? Vai, mano. Assim, eu não tinha fé, porque eu acreditaria em mim. Por que se eu acreditaria em mim, não acreditaria em que eu chegava nos 200 inscritos, mano? É putaria de mástico. Então é isso aí, a pergunta do Netinho. Obrigado pela pergunta, Netinho. Mano, tem uma pergunta aqui agora, a pergunta do Francisco Joab. Joab tá ligado nesse canal, Joab. Tá ligado, gente? O Joab perguntou aqui, galera. Pede sangue que o Joab perguntou. Se eu chupo uma laranja de três minutos, quantos minutos eu chupo um saco? Joab, mano, botou pra mim as caras, cara. Quantos minutos eu chupo um saco de laranja? Mano, é o seguinte. Se eu... Eita, tio. Mano, e é isso aí, tio. Estou preparando o vídeo da minha bicicleta. As perguntas estão respondidas. Obrigado pelas perguntas, tá ligado? Eu queria mais perguntas. Só se eu tivesse soltado o vídeo antes, pra passar uma semana, né? Dá bom. Mas eu faço a parte dois ainda, a parte três, a parte quatro. Não vai parar, mano. Estou gravando direto. É pau de vento, tio. Mano, e é isso aí. Eu também ia fazer trilha, mano. Eu ia fazer trilha no mato discreto, tá? Se vocês querem que eu faça trilha no mato, mano. De bairro, em cima do toco, fazendo toco, pulando em cima de toco e tal. Bota nos comentários aí. Arregaça nos comentários, mano. Se você é novo, se você é inscrito, beleza. Obrigado pela inscrição. Obrigado por ativar o sino. Obrigado por receber esse vídeo. E é o seguinte. Se você é novo, mano. Se inscreva no canal, mano. Deixe seu like. Comenta aqui também, mano. Eu participo, tá ligado? Porque é o seguinte, mano. Eu estou cheio de dobro. Será que me está tudo doído, mano? Tudo doído mesmo? Não. É doido demais, mano. Eu estou aqui alegre, mano. Porque é o seguinte. Eu estou de bob, cara. Eu não estou super de bob, não. Eu não estou de bob. Tipo assim. Estou doado. Está doendo. Eu não adigo. Estou doado, mano. Eu quero um remédio. Agora eu quero um remédio. Tudo de mim, mano. Tio, é o seguinte. É isso aí, tio. Agora, você se pergunta. Por que eu vou me inscrever no canal do Madão? Mano, é o seguinte. Você não vai perder mais nenhum vídeo desse. Se você gostou também, me siga na rede social, no Facebook, no Instagram, mano. Eu acho que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, beleza? E, ó. É o seguinte, mano. Nós estamos todos juntos aqui. O que você fala comigo, eu falo com você. Beleza? E é isso aí, tio. É. E ativar o sino. Porque você, mano. Não ia perder um vídeo desse, hein? Se você acha que esse vídeo vale a pena assistir, mano. Se inscreve no canal, mano. Deixa seu comentário, mano. Ativa o sino. Porque assim, mano. Quando você ativa o sino, você vai receber. Antes de todo mundo. Eu acho que eu recebo todo mundo. E o YouTube vai mandar logo para você, mano. E a notificação, assim, ó. A minha cara bem fila, ó. E é isso aí, mano. Obrigado pela pergunta. Duas perguntas, mano. Eu queria mais perguntas, mas eu vou fazer mais. Tamo junto, mano. É isso aí. Partiu. Eu também já falei diferente. Fui. Fui.